Esse louvor parece o próprio Deus falando com a gente. Deus estava lá, o dia passou e você nem percebeu que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus. Mas Deus estava lá, estava num simples sorriso que você não viu. No abraço que você não aceitou, falando ao pé do ouvido você não ouviu. Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou. Estava simplesmente sempre a te esperar, você estava ocupado demais pra notar. E em cada detalhe dessa história, Deus estava lá. Deus estava lá, ninguém te via. Deus estava lá, ninguém notava. Deus estava lá, se preocupando nos detalhes da história sua. Deus estava lá, tudo pra dar errado. E Deus lá, tudo ao contrário. Deus estava lá, lembrando que a história continua. Que dia passou e você nem percebeu que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus. Mas Deus estava lá, estava num simples sorriso que você não viu. No abraço que você não aceitou, falando ao pé do ouvido você não ouviu. Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou. Estava simplesmente sempre a te esperar, você estava ocupado demais pra notar. E em cada detalhe dessa história, Deus estava lá. Deus estava lá, ninguém te via. Deus estava lá, ninguém notava. Deus estava lá, se preocupando nos detalhes da história sua. Deus estava lá, tudo pra dar errado. E Deus lá, tudo ao contrário. Deus estava lá, lembrando que a história continua. Deus estava lá, ninguém te via. Deus estava lá, ninguém notava. Deus estava lá, se preocupando nos detalhes da história sua. Deus estava lá, Deus estava lá, tudo pra dar errado. E Deus lá, tudo ao contrário. Deus estava lá, lembrando que a história continua. A história continua. A história continua. A história continua.